Música Fala galera linda do meu canal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim Eu me chamo Amanda Micaele e esse é mais um vídeo especial por aqui pelo canal Música Gente, hoje o vídeo está muito especial, então já deixa muito like aqui embaixo, tá bom? Já se inscreve aí embaixo caso você não seja inscrito Porque toda semana rola vídeos novos por aqui e quem é inscrito sabe e não perde nada Gente, hoje eu vou ensinar vocês a fazer um lip tint caseiro Lip tint é uma coisa que eu uso muito na minha maquiagem, eu gosto bastante E hoje eu vou ensinar vocês a fazer um lip tint baratinho, caseiro e eu tenho certeza que vocês vão amar E é isso gente, agora bora pro vídeo e bora pros materiais Gente, os materiais que nós iremos usar vai ser um frasco de esmalte Esse daqui eu tirei um pouco que tinha dentro, mas ainda falta tirar mais E acetona e também corante Então agora a gente vai limpar esse frasco de esmalte aqui Então gente, pra limpar é muito simples Eu vou simplesmente pegar acetona E escolha bem Agora a tampa E escolha bem Olha só gente, como que ficou, ó, tá vendo? Já deu pra perceber que ele saiu já, o esmalte, nas laterais E aí agora eu vou jogar fora e vou ver como que vai ficar Se precisar de mais acetona eu volto aqui pra pôr Gente, ficou assim o frasco, ó Aí tá vendo que aqui no fundo ainda tem um pouquinho? Então eu vou colocar um pouquinho mais de acetona Prontinho o frasco de esmalte limpo, olha Ficou bem limpinho Vou colocar a primeira água aqui Peraí, tirar um pouquinho Aí, tá vendo? Coloquei a água Agora eu vou pôr o corante Então gente, agora a gente vai colocar aqui As gotinhas de corante As gotinhas de corante vai depender O tanto que você quer Se você quer bem forte, então tem que pôr bastante Pronto gente, ficou assim o nosso lip tint Gente, olha como ficou forte Bem concentrado Agora a gente vai fazer o teste Gente, como ficou bom Acabei de olhar ali no espelho E ficou assim, gente Gente, o bom também é que dá pra você tanto usar também na bochecha Eu vou passar aqui só pra vocês Terem mais ou menos uma noção Eu amo fazer isso, gente Fica muito tâmbria E dá umas batidinhas assim, ó Pra deixar a bochecha um pouquinho mais rosada Ó, gente, tá vendo? Não fica manchadão, né? Ó, gente, tá vendo? E é isso, gente Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo Se vocês gostaram, não esquece de deixar o like aqui embaixo De se inscrever Compartilha muito esse vídeo, tá bom? E comenta aqui embaixo os próximos vídeos Quais vídeos vocês gostariam de ver por aqui Porque eu vou amar ler todos os comentários de vocês, tá? Um beijo E até os próximos vídeos Tchau